Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Minha gente, hoje vai ser um tour pela loja da Riachuelo. Vou mostrar pra vocês muitas peças bonitas aí, nova coleção, novidades aí para o outono e inverno. Mas antes de começar, se você não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Estamos chegando aí às 10 mil maravilhosas, então se inscreva aqui no nosso canal pra você também fazer parte dessas maravilhosas. Me sigam lá no Instagram, minha gente, porque no Instagram eu posto conteúdos também, posto vídeo de looks. E também a gente fica mais próximos aí através dos stories. Esses looks aqui dos manequins, ai gente, eu adoro uma peça jeans. E nesse look aqui, né, o vestido é todo em jeans. Só que esse jeans mais confortável, jeans mais mole, né? Eu amei esse cinto aqui, bem fininho. Ele é todo trançado, tá vendo, minha gente? Marcou a cintura, né? A manga dele é uma manga 3 quarto, tem esse elástico aqui, gola redonda. Ai, gente, bem bonito e confortável essa peça. Amei essa proposta aqui que eles colocaram com essa sandália, né? A peça aqui. Vou ver se tem um valor aqui, gente, mas não tem um valor. Mas depois eu mostro pra vocês, tá? O valor da peça. É bem bonito, né, gente? Amei demais. Esse outro aqui já é com a calça jeans, já com essa blusa aí, né? É uma blusa de frio. O material dela é um material assim mais quentinho. É uma blusa bem colorida, né? Com essa calça que é mais discreta, né? Ela tem essa cintura alta. Gostei também desse cinto, né? Que ela tem aqui. Bonito, né? É um look assim mais despojado. É, achei a blusa aqui, gente. Dá pra mostrar pra vocês o valor dela? Olha só. É 119,90. O valor da calça é 119,90 também. Mesma coisa, né, gente? E o valor do vestido aqui, gente, 119,90. Todos aí tem o mesmo valor. Vamos agora pra esse vestido aqui. Amei demais a modelagem e também a cor dele, né? O fundo. Esse fundo, um verde bem claro. Decote em V. Ai, gente, lindíssimo. Achei bem bonito mesmo. Nas costas, minha gente, ele é assim, não tem nada demais. O valor é 79,90. Olha só. E, gente, esse detalhe que ele tem aqui, dessa argola, né? Em acrílico. Deu um tchan a mais aqui pra peça. Vamos agora pra essa proposta desse look aqui. Confesso a vocês que eu gosto das peças separadas. Mas não gostei do look, não. Mas as peças separadas são bem estilosas. A saia é nesse tom cru, né? Uma saia mais elegante do comprimento midi, né? Olha só, gente. Uma saia clara, né? Combina com tudo. Ela já vem com esse cinto aqui, que é um cinto todo trançado. Achei bem bonito e estiloso. A blusa, ela é mais alongada, tá vendo, gente? O comprimento da blusa e uma peça aí toda, toda estampada. Tem esse decote, né? Que é um decote, né? E aí, o valor dessa peça, R$99,90. E fica melhor assim, por dentro da peça mesmo. O valor da saia, R$139,90. Mostra pra vocês aqui essa calça. A cor dela, minha gente, é um rosê bem, bem clarinho. É uma calça aí de cintura alta. Aproxima pra vocês verem aqui os detalhes. Tem esse bolso aqui na frente. Ela também vai ter essa faixa pra gente marcar a cintura aí. E o valor dela, R$139,90. E atrás, ela vai ter esses dois bolsos aqui. Gostei. Uma cor assim, mas é clarinha. Essa blusa aqui, lindíssima também, gente. Maravilhosa. Decote quadrado. Tem essa manga aí, que é uma manga bufante, né? Uma peça mais arrumada, gente. Eu gosto dessa modelagem, sabe? Desse decote quadrado, que dá mais elegância. Dessa manga bufante, que dá um estilo a mais aí pro nosso look. O valor dessa daqui, minha gente, olha só. R$79,90. E atrás, ai gente, caiu aqui. Vou pegar essa outra aqui, que é mais fácil pra mostrar pra vocês. Olha só como ela é atrás. Tô vendo aqui, gente, essa verde aqui. Eu achei ela bem bonita. É uma blusa verde bem escuro. Na verdade, gente, é um cropped, tá vendo? Que ela é mais curtinha. Aqui na frente, ela tem esse lastex. E as mangas, né? É uma manga aí bufante. Bem bonita também. Bem estilosa. Eu gosto de blusas assim, sabe? Essa daqui tá sem um valor, tá vendo, gente? Tem etiqueta, mas não tem um valor. E atrás, minha gente, ela é assim. Bem bonita. Vamos agora pra essa daqui, que é uma blusa toda rosinha. Esse rosa aí, bem claro, né? O decote dela é um decote em V. A malha dela é uma malha canelada. É, o valor dessa peça, pegar pra vocês verem, R$ 49,90. E aqui na frente, gente, mais embaixo, ela tem essa amarração. Bonita também, né? Olha só como é atrás, não tem nenhum detalhe. Esse rosê é uma cor muito fácil, né? Pra combinar com as outras cores. Ai, gente, eu amo uma camisa. E olha só essa daqui, como tá uma peça elegante, né? Ai, gostei dela, tá? Toda listrada. O material dela é uma viscose de manga comprida, né? Essa peça aqui. E o valor, minha gente, R$ 99,90. E atrás, ela é normal. Não tem nada demais, tá vendo? Bonita. Uma peça mais arrumada. Eu gosto muito de camisas, né? Uma peça essencial pra gente ter no nosso guarda-roupa. Vamos agora pra essa blusa preta aqui. Um preto básico, né? Gostei dela, gente, porque a alça dela é essa alça mais grossa. E dá pra gente usar aí com sutiã, né? A gola é uma gola redonda. E atrás, minha gente, ela é assim. Mostra pra vocês aqui o valor dessa peça. R$ 79,90. Bonita, né? Básica, mas bonita. Essa saia aqui, minha gente, é puro estilo. Olha só que peça bonita. É, o comprimento dela é o comprimento longo, né? Tem essas três cores aí. Cores do marrom, né? Pro mais claro aí. Bonita e estilosa, né, gente? Uma peça aí mais elegante. Tô aproximando pra vocês verem aqui, né? O detalhe aí do tecido. O valor dessa daqui, gente, R$ 119,90. Ela tem esse elástico aqui atrás. Olha só o valor. Bonita, né, minha gente? Gostei dessa. Uma peça mais elegante. Vamos agora pra essa outra proposta de look aqui. Essa daqui com a jaqueta jeans, né, minha gente? Essa jaqueta é uma peça assim mais alongada. Eu gosto muito de jaqueta jeans pra gente usar no dia a dia mesmo. E a composição aqui, gente, tá com esse macacão. Uma peça mais colorida, né? A jaqueta jeans, essa peça neutra. E colocaram com esse macacão que é bem colorido. Tô pegando ele aqui, gente, pra poder mostrar pra vocês os detalhes direitinho da peça. Não tá podendo experimentar, né, gente? Os provadores da minha cidade aqui estão fechados. Enfim, mas dá pra vocês entenderem como é a peça aqui, né? Olha só. A jaqueta eu gostei, tá? Confesso a vocês que eu não gostei do look todo. Mas as peças separadas eu gostei bastante. A jaqueta R$ 149,90 atrás ela não tem nada, tá vendo? Não tem nenhum detalhe, né? E o macacão atrás ele é assim, minha gente. Esse material desse macacão é uma malha. Ai, gente, eu amei essa parca. Que peça bonita. Que peça linda. E nessa cor clara é ótimo. Porque combina com todas as outras peças que a gente já tem no nosso guarda-roupa. Ela tem esse detalhe, né? Com esse bolso aqui na frente. Aqui também tem essa... Tipo essa corjinha, né? Pra gente marcar aí bem a cintura. Manga comprida. Ai, gente, bem bonita. O valor R$ 199,90. Atrás, minha gente, ela vai ter o capuz, tá vendo? Essa cor clara é maravilhoso, né, minha gente? Como eu já disse, combina com tudo. Vamos agora pra essa outra peça aqui. Gostei bastante dessa blusa. É uma blusa, gente, nessa cor... Nessa cor roxa, né? Tem botões aqui na frente. Tem esse decote UV também. O material dela, minha gente, tem uma certa textura, tá vendo? Olha só. Tem essa textura aqui. Achei essa peça aqui uma peça assim mais arrumada, sabe? Tem elástico aqui também no punho. E ela é lindíssima, gente. O valor dela é R$ 119,90. E atrás, minha gente, ela é assim. Não vai ter nada. Não vai ter nenhum detalhe. Mas ela tá lindíssima. Uma peça super arrumada. Vamos agora pra essa outra proposta aqui, né? Que é uma peça bem, bem colorida mesmo. Eu sou uma pessoa, gente, que eu adoro uma cor. Olha só. Esse verde aqui, né? Tá lindo. Tem esses botões aqui em cima, tá vendo? Bem pequenininhos. E tem essa manga aí, que é uma manga longa. O valor dessa peça R$ 89,90. E atrás, minha gente, ela é assim. Ela não vai ter nenhum detalhe. Olha só, gente. Uma peça bem bonita. Vamos agora pra essa outra blusa aqui. Olha só como ela é bonita, né? Esse comprimento dela é um comprimento mais alongado, tá, minha gente? E toda, toda estampada. Decote em V. Aproxima pra vocês verem aqui certinho, né? Os detalhes da peça. Olha só. Essa cor aqui tá linda, né, gente? Tipo um lilás, né? Um roxo. A manga é a manga aí que tem bastante volume. Tá super em alta essas peças, assim. Com bastante volume nas mangas. O valor R$ 119,90. Olha só essa outra aqui. Olha só como tá bonita. Deixa eu dar uma afastada aqui, minha gente. Porque daí dá pra vocês entenderem melhor a peça. Essas cores aí, né? O roxo misturado com o laranja ficou bem bonito, tá? Esse branco também tá bem bonito. Tem esse decote em V. Tem essa manga aqui que fica um pouco bufante. O valor dela, gente, R$ 89,90. Tá bonita também, tá? É bem sampada, bonita. Essa blusa aqui, gostei bastante dela também. É uma peça assim mais arrumada. A cor dela tá linda, gente. Olha só. E deixa eu aproximar pra vocês verem que ela tem esse detalhe aqui no tecido. Essa textura, né? Ela é uma peça que é de manga comprida. Tem essa amarração aqui na frente. Olha só. Despendura e calha aqui. E mais aqui ela tem esse franzido. Ai, gente, lindíssima. Essa daqui tá custando R$ 119,90 e atrás ela é assim. Deixa aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram aí. Deixa aqui nos comentários também, minha gente, ideias de vídeos. O que vocês querem ver aqui no nosso canal. Deixa aqui que eu gravo pra vocês. Muito obrigada por ter me assistido. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.